Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Olha eu aqui novamente Edinaldo Silva, então cheguei aqui agora, tô chegando agora, quero compreender como funciona o aplicativo, essa plataforma Edinaldo Então, tá vendo essas três barras ali em cima? Você vai lá ó, vai clicar, vai ativar essa função Smart Slide, deixar esse pontinho azul, né? Deixa azul, volta, funciona no smartphone Android Em seguida você dá uma pesquisada aqui nas notícias, né? Você também ganha, navega nos sites de notícias lendo as principais notícias do Brasil e do mundo, voltando, nós temos aqui uma opção de reembolso aqui ó, isso aqui é loja, tá vendo o carrinho? Você clica aqui ó, você pode fazer compra nesses principais sites que você vai ver agora nesse momento, quando carregar a página você pode comprar e você vai ter reembolso, tem as porcentagem nas lojas, reembolso de all coins que são em dólares, entenderam? Tem vários sites aqui pessoal, voltando nós temos aqui essa função, é, jogue online, você joga vendo os anúncios, você ganha, você tem essa função faça chamada, aqui você pode fazer uma recarga de 10 dólares, você pode ligar para fixo e celulares você tem retorno de 10% nas ligações pagas, nós temos essa opção aqui ó, fidelidade, fidelidade está incluído chamada de vídeos, áudios, ligações grátis, smart slide, smart web, computer web e notícia dentro dessa função, entendeu pessoal? Então pessoal, vamos subir aqui um pouquinho vamos explorar essa função aqui ó, ganhos instantâneos aqui dentro do ganho instantâneo nós temos ofertas nós temos esses dois códigos, azul e laranja você pode clicar e assistir esse vídeo, você vai ganhar moeda nós temos oferta diária, mas é oferta diária, você pode clicar em cima ou pode clicar aqui ó veja todas as ofertas dos nossos seis parceiros, você clica aqui em cima vai abrir esses provedores que tem oferta para você faturar Fiverr, Aerosol, Adgate preenche perfil, Ofertoro Epsilo, Explora desculpa, as plataformas que tem aqui Pianute Labs que abre no iPhone voltando nós temos aqui a Tape Rist, preenche o perfil nela nós temos o questionário Paul Fisch, preenche o perfil nela nós temos a Pianute Labs, preenche o perfil nela essa Pianute aqui abre em todos os dispositivos, entendeu pessoal? então assim funciona o app, pessoal é só você explorar essas funções compreende, entenderam? espero que sim voltando aqui para interface esse valor que você está vendo aqui embaixo acumulado com moedas 936 moedas sair a 9 dólares e 36 cent sair é de domingo até agora eu tenho 9 dólares e 36 cent eu posso faturar muito mais até fechar o domingo você vai ganhando comissões o app é show não é fake não é fraude não é enganação não é armação não é uma não é uma empresa fundo digital o app fica na Romênia na cidade de Bucarest o fundador é Thomas Nobel então pessoal seja bem-vindo aí a plataforma o app aí em seguida se você quer conversar com as pessoas vai no chat aqui olha como é que está o chat aqui bate-papo com os amigos grupos, equipe, clã suporte apenas o app o app líderes rede 1 oficial o app é show repetindo o app não é pirâmide pessoal você não ganha por indicações ah, eu vou indicar o fulano vou ganhar no cadastro dele não você ganha comissões do nível 1 até o nível 8 você também pode ajudar as instituições de caridade nesse coração tudo que você ganhar aqui se você quiser doar para uma instituição de caridade você doa agora se você quiser sacar para o seu bolso você saca via paypal e cartão de crédito bandeira visa e master então aí está o app escolha a instituição de caridade e vamos faturar espero que vocês tenham entendido um abraço fui fui para o seu bolso fechamento porque são você consiga ouro dentro girl